A Bettina me ensinou a como vender mais como afiliado Fala empreendedor, tudo bom? Jogo Mitsuda Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre esses vídeos que vieram viralizando sobre a Bettina da Empiricus Eu vou falar pra você nesse vídeo o que ela me ensinou e quais os aprendizados que eu aprendi com ela sobre esses vídeos na internet Então fica até o final desse vídeo que eu vou falar pra você o que eu aprendi realmente com a Bettina da Empiricus Bom, eu não sei se você já viu pela internet muitas pessoas falando sobre a Bettina é algo que deu um hype na internet algo que viralizou pela internet sobre essa propaganda que estava tendo sobre a Empiricus de quanto ela ganhou de um milhão aos 22 anos e toda aquela história que você já viu várias propagandas pela internet no YouTube E eu comecei a analisar algumas coisas que poucos afiliados ou até mesmo poucos vendedores poderiam utilizar isso para o seu negócio Eu vejo que muitas pessoas andaram criticando até muitos haters que vieram xingar ela é um absurdo também chegar a esse ponto chegar a xingar a pessoa porém, tem muitas coisas que ela utilizou e que eu peguei no ar aqui e eu queria mostrar pra vocês também como vocês podem utilizar a mesma estratégia as mesmas coisas que a Bettina fez pra que você possa vender muito como afiliado então fica até o final desse vídeo aí que você vai aprender também comigo o que eu aprendi com a Bettina então se você gostou desse tema já deixe seu like aqui embaixo também e lembrando, se você não é inscrito no canal se inscreva também pra que você não possa perder nenhum vídeo que eu estou postando aqui no meu canal então é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo e também tique o sininho cinza ao lado bom pessoal, durante esses 7 dias aí que falaram sobre a Bettina Empiricus e tudo mais teve um aumento muito grande nas visualizações sobre a palavra Bettina e também Empiricus mas em regra é a Bettina muitas pessoas queriam verificar a história dela queriam procurar sobre o YouTube já vi aqui umas análises aí no Google Trends que houve um grande aumento na palavra Bettina e essa questão que eu quero colocar pra vocês é que você consiga pegar por exemplo, eu estou pegando essa onda da Bettina e fazendo vídeos pra vocês então esse foi um aprendizado também de pegar ondas de certos memes certas palavras que estão surgindo aí pela internet e você possa entrar nessa onda também porque assim você consegue também ganhar dinheiro com isso outra coisa também que eu aprendi muito seria o gatilho da promessa não sei se você já ouviu falar eu já falei muito aqui sobre o meu canal o gatilho da promessa seria que você promete algo pra pessoa no qual a Bettina ela prometeu as pessoas que estariam clicando no link abaixo que ela vai ensinar como ela fez na verdade se eu não me engano é mil e poucos reais e transformou ou é doze mil, não lembro muito bem mas transformou em um milhão de reais essa foi a promessa que ela fez e depois ela vai ensinar outras coisas sobre o que ela fez pra alcançar esse um milhão de reais um outro aprendizado também foi o gatilho da curiosidade quem não ficou curioso em clicar no link embaixo lá da descrição quando a Bettina falou se você quer saber mais como eu transformei meus mil reais pra um milhão de reais é só clicar no link da descrição quando ela falou isso tenho certeza que você também clicou no link abaixo então esse é um gatilho muito forte você tem que gerar curiosidade na sua audiência pra que ela possa clicar no link abaixo então serve da mesma forma quando você trabalha como afiliado você tem que gerar curiosidade pra que a pessoa clique também no link na descrição dessa forma você aumenta a possibilidade de você vender como afiliado então gere o gatilho da curiosidade faz com que a pessoa ela pense o que ela pode ganhar clicando no link na descrição então ela vai clicar e ela vai assistir a página de venda do seu produto e vai comprar o seu produto que você está vendendo como afiliado um outro aprendizado também que a Bettina deixou é que você tem que fazer a chamada de ação a famosa CTA ou seja você tem que falar pra pessoa clicar no link na descrição e é isso exatamente que a Bettina faz e ela fez muito bem ela gerou uma promessa fez também uma curiosidade acionou o gatilho da curiosidade e depois ela falou pra clicar no link na descrição que é o famoso CTA dessa forma as pessoas que vão clicar ela vai ser direcionada na página dela de inscrição que é um curso se eu não me engano dela e depois vão se inscrever a uma pré-inscrição pra que depois eles possam disparar e-mails pras pessoas que se inscreveram e também lançar um vídeo no YouTube que é um vídeo praticamente viral que aconteceu novamente eu creio que eles vão fazer primeiro assim eles fizeram primeiro vídeo de captura e depois um vídeo de conteúdo eles vão fazer um conteúdo de qualidade gratuito e depois eles vão fazer a CTA eles vão fazer a oferta também e assim eles vão vender muito o produto deles eu tenho certeza que eles vão fazer algum produto relacionado a Betina algum conteúdo aí pra vender muito com a empresa Empiricus mas eu quero deixar também um outro aprendizado que eu aprendi com os vídeos da Betina uma coisa que também acontece até aqui no meu canal também são as questões de julgamentos e críticas muitas pessoas vêm na internet só pra criticar xingar os outros eu já recebi diversos xingamentos na internet e isso me fez observar que existe pessoas que perdem seu tempo apenas criticando xingando as outras mas existe as pessoas que podem desacreditar do negócio porém se você mudar a sua mentalidade e se você mudar esse pensamento de apenas chegar e xingar a pessoa mas aprender com o que ela fez ela ensinou as pessoas a vender o que você pode aprender com a Betina ou aprender comigo também como você pode vender o seu produto como afiliado ou vender ou qualquer outro tipo com os aprendizados na internet se a pessoa está tendo muitas visualizações tenha certeza que ela também tem muitas vendas como afiliado ou também como um vestidor quando a gente fala da Betina então se você observar levar um senso crítico positivo pro seu negócio você vai conseguir vender muito independente qual for o seu negócio e um outro aprendizado que eu já comentei aqui nesse vídeo sobre a hype ou seja é o pico de buscas de uma palavra-chave que você tem que buscar também essa onda você tem que entrar também nessa onda de muitas pessoas estarem procurando essa palavra por exemplo o título desse meu vídeo eu coloquei Betina Rodolf que é o nome dela que muitas pessoas estão procurando e vão jogar lá no youtube vão jogar na internet e vão acabar achando o meu vídeo também então se você achou esse vídeo é porque você procurou também alguma coisa sobre a Betina e também se você quer aprender a vender algo na internet ou quer ganhar dinheiro então eu aproveitei essa hype eu aproveitei essa onda aí da Betina pra também criar conteúdo sobre isso e também sobre aumentar as inscrições no meu canal sobre também vender mais como afiliado existe diversas formas de você fazer isso então uma lição muito importante que eu aprendi pegue a onda do que está acontecendo na internet se você tiver essa sacada se tiver esse insight de pegar uma onda de uma palavra que está surgindo com tudo na internet você vai ter muitas visualizações e tenha certeza se você vai ter também visualizações haters porém você vai também ter muitas vendas como afiliado então pega essa sacada aí galera se você também gostou desse vídeo aí deixe seu like também aí eu vi então você tem que aprender com isso então você aprendendo essa sacada de pegar essa hype pegar essa onda de uma palavra você vai vender muito como afiliado com certeza você vai ter haters você vai ter críticas também pessoas só criticando porém você vai ter também vendas como afiliado então é muito importante você estar ligado sobre essas sacadas esses insides aí pela internet e assim você vai aproveitar e vender muito como afiliado então se você também gostou desse vídeo já deixe seu like aí embaixo também e também se você não é inscrito no canal e é a primeira vez que você está visitando também aqui já se inscreva também é só você clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo e também tica o sininho cinza ao lado pra você não perder nenhuma notificação de cada vídeo que estou subindo aqui no meu canal então eu fico por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí um forte abraço Diogo Mitsuda fico com Deus tchau tchau tchau